Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Pai, pai, zoou o Greg. Fala, irmão, você não sabe cantar, mano. Sua fé? O Greg, falou, irmão, você não sabe cantar, tá? Eu nem conheço. E aí, pai? Tá bem, pai? Já sendo gravando, já, pai. É isso aí, como é que você tá, mano? De boa? Caralho, meteu os dentes aí, papai. Rapaz, metiu, tem um tempinho já. Pai, sai fora, arranca. E aí, só de boa? E aí, Fábio, como é que vocês estão? Rapaz, meu mano, de boa, tranquilo aí? E aí, só de boa, e aí, rapaz, sabe de boa? E aí, rapaz, sabe de boa? O que é esse mano aí, Otogoro? É o Greg, pai. Conhece, não? E aí, paizão, como é que você tá, meu mano? Ele que é o Greg... Como é o Greg? Ferreira. Bom, não, nós conhecemos dele. Conheço esse bicho aqui das antigas, das antigas. O que você acha da música dele? É aquela que você me mostrou quase agora? Ah, viado. Manda real, real. Fiquei com a música. Que? E aí, rapaz, meu mano? De boa? Viado, eu não sei o que falar sobre ele, viado. Não, mas você ouviu a música, pô. O que você acha? O que você ouviu? O que você acha? Ah, você ouviu a música agora. Você é o cara da música, pô. Nós, eu não canto. Que canto é tu, pai. O que você acha? Viado, eu não curti tanto. Não é que eu não curti tanto. Não vou falar que o cara é ruim, viado. Porque eu também sou um cara ruim e dei certo. Mas, eu acho que falta algo. Eu não sei o que falta, talvez... E será que falta, paisão? Eu acho que falta você focar mais nesse influencer e se focar da música. Tu acha mesmo? Acho. Mas só que isso, falar isso pra mim também, eu virei o que eu virei. Então, aí vai da sua consciência. Eu acho que você, como cantor, é um ótimo influencer. Bota fé. Rapazão, eu tô vivendo, tá ligado? Tô fazendo meu som, eu tenho minha família, tem quem me acompanha, tá ligado, meu mano? Então, faça o meu corre mesmo. Se eu estiver gostando, é isso mesmo, tá ligado? É seu sonho, quanto é seu sonho? Mano, meu sonho é só influenciar, tipo, e inspirar as pessoas positivamente que me acompanham. Vou perguntar duas perguntas diferentes pra você, duas perguntas distintas. Qual que é a sua meta e depois, qual que é o seu propósito? Porque meta é diferente de propósito. Pai, meu propósito é motivar, tipo, é, mano, motivar quem me acompanha, motivar e mostrar pra todo mundo que é possível, tá ligado, pai? E sua meta? Sempre foi meu propósito. Minha meta, eu já bati muitas metas que eu nunca nem imaginei, tá ligado? Fala, mano, fala uma próxima, as próximas. Tem uma lambo, tá ligado? Já, tipo, nunca nem pensei que eu ia ter uma, hoje em dia eu tenha. Agora, minha próxima meta é um Bugatti, tá ligado? Faizão. Essa é a minha meta. E como você acha que, você falou que seu propósito é motivar as pessoas, como você acha que você vai conseguir chegar nesse propósito de motivar pessoas? Pai, graças a Deus já motiva muita gente, tá ligado, irmão? Saí do zero, tem dois milhões de inscritos, tá ligado? Mais de 250 milhões de visualizações no YouTube também. Já tem muita gente que se inspira em mim, sai do nada, já dirige de carros que, mano, nunca nem imaginei. Então, paizão, minha caminhada é essa aí, tá ligado? Humildade é o lema, nós não para, daquele jeitão, porra. Olha, ele respondeu bonito, mas ainda não consegui perceber qual que é a meta dele e o propósito. Minha meta é isso, vou te dar minha meta. Vou te falar o bagulho, vou te falar o bagulho, minha meta é explodir no mundo inteiro, mano. Vou falar real pra você, tá ligado? Vou falar real pra você, eu falei que a sua música é ruim porque o teu grupo impediu, mas... Você saiu bem, né, pai? Não, mas saiu bem na resposta. Eu vou falar pra você, eu queria saber, de verdade, qual que era a sua meta e o propósito, porque eu aprendi essa semana que meta é algo que você quer urgente, pra já. Propósito é o que você quer na soma de tudo, no final da vida, no final das contas, tá ligado? Eu percebi que minha... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Minha próxima meta é virar o maior empreendedor das tavelas. Mas o meu propósito real é virar o... Talvez o homem mais rico do Brasil, não sei se um dia eu vou virar isso. Agora, o seu propósito é motivar pessoas. Você acha que comprando uma Lamborghini, batendo 2 milhões de inscritos, você tá motivando seus seguidores? Mano, não. Mas esse nunca foi o motivo, nunca foi material. E como é? Mais uma vez, eu vou fazer a pergunta. Como você acha que você vai motivar seus seguidores? Mano, mostrando que eu saí do zero, irmão. Tá ligado, pai? Tipo assim, eu sou um cara normal. Mas, irmão, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu conheço estelionatários que saíram do zero também e não motivam ninguém com isso. Mas aí já é um lado mais negativo, tá ligado? Tipo assim, estelionatário tá enganando a pessoa, certo? E como você consegue ser diferente disso? Como é que você consegue? Imagina o moleque que tá na quebrada, tipo eu. Mano, primeiro é porque eu já passei por cima de uma coisa. Vou te dar um exemplo aqui. Chega aqui, pai. Fala seu nome aqui, pessoal do vídeo. Luiz Nego Duque. Você saiu de qual favela? É Aracaju Sergipe, lá de São Todo Mundo. Você que tá lá, você tava laborando, família humilde, todo mundo querendo chegar lá. Quando você olha o molecão chegando lá, só chegando lá. Muito bom. Qual que é o grande destaque da motivação pra você? Tipo, você olha e fala, puto, o cara tá me motivando por isso. Puto, o cara tá me motivando por isso. O que que faz o cara te motivar? Rapaz, que nem vários veem, né, mano? Que o cara sai de lá do baixo, né? Sai da favela, pum. Ninguém dá nada pro cara, é humilhado. Mas quando o cara bate uma música no mundo aí artístico, música é o futebol. Vem quando eu vejo que o cara conseguiu, eu sei que eu posso conseguir também. Porque se ele conseguir, por que eu não posso? Se todo mundo já afirma o desfile do dinheiro. Mas aí também me motiva, viu? O cara saiu do zero e começou a... São diversos tipos de realidades, tá ligado, mano? Eu acho que a gente, como vocês, comum, o que motiva as pessoas não é só você chegar lá. Talvez você ache que o que te motivou foi chegar lá. Mas o que te motivou é você ver uma semelhança de vidas entre as pessoas. Por exemplo, você vê um cara que saiu de um lugar, de um coeficiente comum seu, o cara saiu de uma soma igual a sua e chegou numa soma que você também imaginava chegar. Chegava. E da maneira que você imaginava chegar. Tem pessoas que chegam sendo vendidas, tem pessoas que chegam sendo compradas, comprando coisas. Tem pessoa que compra o primeiro lugar do Spotify, tem pessoa que compra acesso no YouTube. Tem pessoa que compra programa na TV pra estar na TV. Tem pessoa que compra... Vou ir pro Faustão. Puta, vou pagar 60 mil pra ir pro Faustão. Então, tipo assim, eu gostei, adorei a resposta do Greg. É nóis, pai. Talvez outra pessoa que não estivesse feito essa trollagem agora ia querer ficar brava, ia querer falar alguma besteira, ia querer falar... Ficou sereno, né, pai, na trollagem? Não, fiquei de boa, paizão. Tá doido? É isso aí mesmo, pô. Então, tipo assim... Mas calma, eu vou te mostrar um bagulho aqui agora. Quando ele falou pra mim que o propósito dele é motivar pessoas, eu fiquei feliz porque, tipo assim, a maioria dos artistas não querem só motivar pessoas. Porém, os artistas só querem... Puta, vou comprar uma mansão e foda, assim, todo mundo é nóis. Vou viver ostentando, né? Então, mano, o que eu falei pra você? Você tá colando no melhor lugar, porque a maior motivação que existe é esse cara aqui. É um cara que não é cantor, não é artista, mas por todos os bens que ele fez, ele se tornou um artista. Quando você entrega o ódio pras pessoas, se você fala no trânsito, vai tomar no ódio do seu, o que você vai receber de troca do cara que tá... O ensinamento, pô. Agora, quando você entrega um... Bom dia, como é que você tá? Qual que é o... Então, irmão, um conselho que eu te dou de vida pra vocês dois. Eu não sou ninguém pra dar conselho. Mas você quer receber algo, você tem que dar algo. Se você quer receber uma porrada, você tem que dar uma porrada. E se você quer receber amor, quer receber... O amor que eu falo é o quê? O bem. O bem é fazer o... Não, calma, pai. Calma que eu ainda vou te... Vai bugar somente ainda, calma. O que faz você receber o bem é isso. Me falaram uma frase, Toguro. Me falaram uma frase essa semana. Foi um MCC, o Chapa. Ele me falou uma mensagem. Que vem pra vocês seguidores aí do Toguro, da Maçã Maramba, da Maçã Raipa, o seguinte. A gente, todos nós somos deuses. Todos nós somos deuses. Aí você vai falar, como assim, mano? Como que eu sou deus? Deus tá lá em cima, não. Deus é amor, meu irmão. Deus é amor. Então, se você é amor, você é deus dentro da sua melhor forma. Então, entregue amor. Entregue as coisas burras. Olha que puta bugar a mente aí, vocês me dão uma ideia. Pode bugar, pai. Aí, paisão, pega a visão. Nossa, olha só, isso aqui é em 2017, tá ligado? Conversando comigo, que porra, hein? Calma, 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 pai. Pega a visão, isso aqui é em 2017. Só falta eu ter xingado o cara. Isso aqui eu tinha acabado de chegar em Miami, tá ligado? Puta lá, vinha xingando, cara. Quer ver? Não, não, calma. Primeira pior época de louco. Calma, pai. Você vai carregar por causa da minha mente. Mas enfim, você tava ouvindo minha música lá. Tava ouvindo o Rabetão aí, mano. Manda vídeo escutando aí, pai. Rabetão aprendente. Tava escutando já pra caramba. Nisso eu tava rolando na construção, tá ligado, pai? Você trabalhava lá de construção? Trabalhei. Durante muito tempo eu trabalhei de construção, entendeu, meu mano? E aí eu voltei pro Brasil. Foi na primeira vez que eu vim pro Brasil depois. E aqui é nóis, tá ligado? Das antigas aí, meu mano. Caralho, mano. Era o lã aqui, mano. Entendeu, mano? Aqui era o lã. Aí era o lã. Olha o que eu te mandei. Falei, ó. Tem esse lã antigamente. Tem esse lã antigamente. A ideia que eu te dei, paizão, ó. Minha vida também mudou. Tu tinha postado alguma parada. Eu falei, mano, minha vida também mudou muito de lá pra cá. 2018 é nosso. É nosso ano naquele pique. Um ano atrás, bro. O dia que for vir pra cá, pode encostar aqui em casa. Tô morando em Miami. Pesado ladrão. Isso aqui, Deus maravilhoso. Mano, isso aqui não é? Porque eu tava gravando uns vídeos pro YouTube agarrando umas mulher ainda, tá ligado? Porque eu fazia uns vídeos assim também, mano. Era o lã, paiz. Tá ligado? Era o lã. O que você sente, paiz? Na trollagem o cara vem com... Eu me sinto feliz. E me sinto no caminho certo. Quando... Eu acho que eu tava vendo uma foto minha com eu, você e o brinquedo. Quando você foi lá em casa. E... Nós tava vendo hoje essa foto, né? Antes de Trombola com o Dizila. Como é que você... Se você fez essa pergunta, eu passo pra você. Tô, Guru. Como é que você se sente vendo toda essa mudança na sua vida? O que você pode passar pros seus seguidores? Eu vejo que você dá muita motivação pras pessoas. Pelo que você mudou e onde você chegou sem precisar comprar ninguém, sem precisar vender ninguém, sem precisar ser filha da puta com ninguém. Como é que você se sente? E qual a mensagem que você pode passar, não só pro Greg, mas pra mim e pras pessoas dentro dessa... Toda essa mudança que você transformou sem precisar ter um talento, tipo cantar, jogar bola. Você não teve esse talento. Seu talento é iluminar pessoas. Tem pessoas que são iluminadas. Tem pessoas que iluminam. Tem pessoas que são observadas. Tem pessoas que observam. Você é o observador e você é o iluminador. Como é que você se sente sendo a maior lâmpada dessa mansão chamada Maromba nesse momento, irmão? Cara, a pergunta é difícil, pai. Vou treinar agora. Ixi. Ixi. Eu acho que... Acho que não vou ter certeza que eu mostro que todo mundo pode. O Lã pode, o Greg pode, o Toguro pode. Os meninos aqui que estão chegando agora podem. A imagem que eu mostro pra eles é quanto que... Eu trato eles da mesma fita. Você me vê tratando como mala, é a mesma fita. Então, se eu posso, pai, você tem que esperar em quem quer a mesma fita, entendeu? E faz o bem, né, mano? Você pode. O Lã pode. O Greg pode. E a gente aprende na quebrada que ninguém pode furar o sonho de ninguém. O espaço tá aí. Todo mundo pode pescar, né? Então, bora pescar, né? Com certeza. Essa é a mesma ideia que eu prego também, entendeu, mano? Família Xerayquaze. Motivação total. Tem o seu nome, pai? Tem, mano. Família Xerayquaze, irmão. Eu vou voltar a sua vida, pai. Voltar seu louco. Eu não vou voltar a cantar putaria, mas... Talvez eu faça algumas coisas brincando, mas... Eu fico feliz. Viado, quando você faz o trabalho bem feito, é que nem o Adriano Imperador. Jogou muito bem, mas chegou o momento que ele parou de jogar. E hoje em dia o que todo mundo pede é pra ele voltar. Então, quer dizer que o trabalho foi tão bem feito que as pessoas pedem pra voltar esse trabalho a ser feito. Agora eu quero... Eu tô numa meta de mostrar pras pessoas que o Caio é tão grande quanto o Emicilan. Mostrar que o Thiago é tão grande quanto o Toguro. Mostrar que... Qual que é o seu nome? Gregory? Mostrar que o Gregory... É tão grande quanto o Greg. Então, tipo assim, irmão. Você que tá na sua casa nesse momento, tá assistindo. Vai chegar o momento que você vai vencer. Mas você também vai ter novos sonhos. Então, não desista dos seus novos sonhos. A vida só finaliza quando você não tiver mais momentos de sonhar. Então, chegou lá. Conquiste novas metas, as novas metas, até chegar ao seu propósito, irmão. Esse é o momento. Esse é o seu ano. Marcha, marcha, marcha. É nóis.